Olá galera, olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os nossos amigos. Hoje eu estou falando aqui principalmente com os colegas aí do Detectorismo, uma galera que gosta e também galera que é curiosa, né? Porque tem pessoas que ele tem curiosidade para ver se realmente funciona, para ver se realmente ficou boa, né? Eu estou falando aqui pessoal de varas iônicas, você pode chamar isso aqui de varas iônicas ou varetas iônicas. Essa aqui é uma vareta que eu estou fazendo já há algum tempo. Na realidade pessoal, eu até vendi vários pares, as pessoas que compraram de mim esse modelo de varetas não reclamaram, nunca ninguém reclamou, tá pessoal? Faz alguns tempos que a gente está vendendo, né? E essa aqui que eu tenho na mão, ela tem 5 gomos de antena, tá? Isso aqui é uma espécie de antena, é uma antena forte, uma antena boa, bem resistente, tá? Mas você precisa ter um certo cuidado, porque ela é uma antena, tipo antena de rádio, ou até seria uma antena usada em rádio, né? Mas você tem que ter um cuidado, o seguinte, eu explico para vocês aqui, ó. Quando eu estou fazendo essas antenas, essas varetas, aqui dentro, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou adiantar para vocês, aqui dentro, ó, não tem nada, tá? Não tem nada. Quando ela não tem nada, ela é uma vareta iônica simples. Uma vareta iônica, digamos, comum, mas mesmo comum, elas funcionam, tá pessoal? Elas funcionam, por quê? Porque elas usam a energia do seu corpo. Aí tem pessoas que ficam na dúvida, porque as varetas iônicas, você vai pegar elas assim, ó. Uma em cada mão, tá? Uma em cada mão. Você vai esticar elas aqui, você vai esticar, e você vai andar com ela na posição horizontal. não abaixa muito, tá? Não bota muito para baixo ela assim, e nem tenta colocar para cima, tá? Você colocar para cima, o que vai acontecer? Ela vai rodar para algum lado, mas não vai te dar uma precisão, e nem informação. Então, usa elas na posição horizontal, assim. Bem, tenta usar nivelado. Os braços, encosta os braços em seu próprio corpo, e anda. Veja que se eu andar aqui, ó, como tem muito, muito aparelho, muita coisa aqui dentro, muito metal, se eu andar, qualquer pouquinho que eu andar, gente, elas vai encruzar. Você pode ver, ó, se eu andar um pouquinho, elas já vão puxar uma para a outra, tá? Ela vai andando, já vai puxando, a intenção delas é o quê? Encruzar uma em cima da outra, tá? Porque eu estou andando num lugar que posso chamar de mineralizado, olha aí, estou em cima da outra. É um lugar mineralizado. Por quê? Porque eu estou dentro aqui da Kombi, de um carro, certo? E aqui está cheio de metais. Então, elas vão fazer o quê? Vão encruzar, vão se colocar uma em cima da outra. Mesmo ela sendo uma vareta, como eu expliquei para vocês, não tendo nada dentro deste canto. Ó, esta aqui, ela é uma vareta que está sendo ainda preparada. Esta peça, esta peça não está pronta, gente, tá? Mas funciona. Quando vocês têm dúvida de alguma coisa, você só vai sair da dúvida o dia que você pegar na sua mão e fazer um teste, fazer uma busca, procurando algum objeto, você vai ver. Para você que tem dúvida das vareitas Ionics, eu vou te dar uma dica bem legal. Porque tem pessoas que não confiam nem nele próprio. eu sou um desses. Eu sou desconfiado. E tem vezes que eu não confio em mim. Por quê? Quando eu peguei o primeiro par de vareitas Iônicas, simples, comum, era só um cano de cobre, com rolamento em cima, rolamento embaixo e essas coisas. Eu passei num certo lugar e elas encruzaram. Eu falei, tem coisa errada aí. Por que que encruzaram? Voltei para trás, elas desencruzaram e viraram assim, para trás, batendo meus ombros. Aí, pessoal, eu continuei passando no mesmo lugar. Passei em torno de umas 25 vezes no mesmo lugar e elas encruzavam todas as vezes no mesmo lugar. E até hoje, naquele lugar, elas encruzam. Só que foi feito um piso em cima do lugar e muitas pessoas da nossa família fizeram o teste, amigos que vêm de Itapejaro do Oeste, de Francisco Beltrão, foram para Paranaguai e fizeram o teste lá. Continuou marcando que tem uma coisa lá enterrada. Era um metal, é um metal, uma espécie de metal. Aí, eu comecei a fazer teste com aquelas varetas em outros lugares. Aí, eu fui desenvolvendo as minhas próprias varetas. Hoje, eu faço elas bem mais sofisticadas. Existe a simples e comum que não tem nada dentro. Essa, você pode fazer em casa e você consegue achar muitas coisinhas. Entendeu? Achar moedas, achar joias, achar diamante, pedras, muitas coisas. Só que hoje, eu faço umas varetas iônicas bem mais pesadas. Essas aqui, elas têm, aqui dentro, elas já têm quatro câmeras diferentes. Tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa parte de cima. Talvez seja possível mostrar alguma coisa para vocês. Olha aqui, pessoal. Eu ainda não não lacrei. Deixa eu ver. Não vai mostrar? ou vai? Agora é bem uma lanterna aqui, né? Tá? Não dá para vocês verem. Aqui dentro, eu acho que olhando bem, daria. Deixa eu virar a câmera um claro aqui um pouquinho para ver se vocês olhem agora e dá para vocês verem. Olha aqui dentro, Está vendo aqui aquilo que vocês estão enxergando aqueles pontinhos, centenas de pontinhos aí dentro? Tá? Aí é algum dos... E olha só onde está a primeira barreira aí dentro. A primeira câmera começa aí, ó. Tá? Aqui, gente, tem sete tipos de minérios diferentes aqui dentro. Aqui você vai encontrar um pouquinho de cada mineral. Não posso colocar muita coisa aqui dentro porque ele é caro demais para mim. Então, não tem como fazer isso e vender, né? Aqui dentro tem a primeira câmera da esse tamanho aqui, gente. Esse tamanho mais bem da primeira câmera, segunda câmera, terceira e quatro. Tá? Tem quatro câmeras diferentes aqui dentro. Tem quatro câmeras, tá? Cada pedacinho de dois centímetros tem uma câmera. Então, tem em torno de... Em oito centímetros tem quatro câmeras aqui diferentes com minérios diferentes. Com vários tipos de pedra, vários tipos de minerais, com pedras preciosas. Temos aqui vários tipos, né? Vários tipos de pedra para vocês ter uma varieta iônica que detecta todos os tipos de pedras preciosas. Inclusive o ouro está aqui dentro também. Tá? Vocês têm o ouro, vocês têm a prata, vocês têm vários tipos de minerais aqui dentro. Isso é para que ela tenha capacidade de detectar o que vocês quiserem. Além das quatro câmeras aqui, vocês têm mais uma câmera aqui, essa é vazia. Olha aí. Ela tem um centímetro aqui de espaço. Dá para ver lá a primeira barreira ali, a primeira da parte de baixo. Olha lá. Aquilo que você está vendo no meio ali é prata. Tem uma coisa preta em volta, no meio é prata. Essa prata leva o contato leva a eletricidade e a energia para outra câmera aqui para cima. E assim vai uma levando para a outra. São várias. São quatro aqui dentro. E aí vocês têm essa última, né? Que é para vocês colocar uma amostra. Se quer colocar diamante, coloca aqui. Quer colocar qualquer tipo de pedra, coloca aqui dentro. Mas se vocês quiserem colocar ouro ou prata, pode colocar. Mas isola, não coloca solto aqui dentro. Porque vai encostar no cabo, tá? Vai encostar no cabo da vareta e aí vai perder a capacidade da detecção. Então, coloca isolado. Eu sempre digo para vocês, vocês podem fazer suas varetas iônicas. Mas se quiserem comprar comigo, elas prontas, as minhas são varetas especiais. Na verdade, eu nem estou vendendo mais, pessoal. As varetas comum. A vareta comum seria esse tipo aqui, que não tem nada dentro. É igual o pessoal vende aí no Mercado Livre, todas as varetas que o pessoal vende por aí no Mercado Livre, em outros, alguns sites aí, não tem nada dentro. Entendeu? É só um caninho de cobre com um rolamento, com uma barra de metal e tal, mas não tem nada dentro. Isso aí, qualquer um faz. E qualquer um pode estar vendendo barato. Então, se a pessoa quiser essa vareta iônica barata, mais barata, eu até posso vender, gente. Mas você vai pagar 350 reais, 400 reais, com frete e tudo. Mas é a comum, a simples. Eu acho que não é vantagem para vocês. Eu acho que vantagem é você comprar uma vareta iônica pronta e completa. Essa aqui não quer dizer que desse modelo não tenha prontas e completas. Tem. Tá, pessoal? Para todos os metais. E para todos os tipos de pedra. Aí tem gente que foi com a minha pergunta. Ah, mas ela acha águas marinhas? Gente, eu estou falando todos os tipos de pedras preciosas. Tem gente que pergunta, ah, mas ela consegue localizar diamante? Mas eu acabei de falar todos os tipos de pedra. Por que você está desincluindo o diamante da pedra? Ele é pedra também. Entendeu? Quando eu falei todos os tipos de metais, é todos os metais. É claro que elas conseguem. Por que detectar todos os metais? Porque tem metais preciosos e metais ferrosos. Se você não quer localizar metais ferrosos, então você coloca uma amostra aqui embaixo. que é ouro, por exemplo. Então coloca o ouro aqui, tá? Só que eu vou dizer para vocês. É importante conhecer quando a vareta está localizando ouro ou outros tipos de material. Por que? O ouro, ele tem uma frequência muito baixa. Muito baixa. Então quando é ouro, gente, de preferência ouro natural, que não é um guardado grande, a vareta tem uma lerdeza para encruzar. Ela encruza bem devagar, entendeu? Bem devagar. Ela é lenta quando é ouro, porque o ouro tem a frequência muito baixa, entendeu? E quando é outro, os metais, ferrosos, por exemplo, já encruza rápido. Ou se for um guardado, aí encruza rápido. Aí você vai perguntar qual a profundidade que essas varetas conseguem alcançar. Gente, ninguém sabe ainda exatamente. Ninguém. tem gente que já comprovou que até nove metros, tá? Tem gente que já comprovou que até nove metros, tem gente que já comprovou que duzentos e sessenta metros é em volta tudo, tá? Em sua volta toda. Duzentos e sessenta metros linear em volta tudo, tá? Direcional. Mas, é possível que alguém encontre alguma coisa mais fundo e mais longe ainda, tá? Essas varetas aqui também levam vários tipos de minerais, tá? Essas varetas aqui elas têm um segredo que eu nunca vou revelar. Pelo menos enquanto eu estiver planejando em fabricar essas varetas, tá? E como eu expliquei, pessoal, aquelas varetas ali, ó, não adianta alguém querer pensar, vou desmanchar elas e ver o que tem dentro. Você vai destruir elas e não vai descobrir nada. Porque como eu expliquei, o que está aqui dentro, a grande maior parte é moído, é triturado, tá? Para não poder ser usado, tirado, ou bagunçado, para ninguém estragar a vareta pensando que vai resolver alguma coisa. E outra, se essas varetas aqui, depois de pronta, que no caso não é essa, pode ver que essa é mais pesada, então ela está pronta. Essa aqui é mais leve, estaria pronta para vender com vareta comum, essas já são especiais. Essas varetas aqui são pesadas, só que essas varetas são totalmente blindadas aqui dentro, tá? Não é blindada com ferro, concreto, não, com aço, não. Ela é blindada com borracha. Cada câmera tem divisão de borracha muito bem presa ali dentro e muito bem colada. Porque se ela cair na água, não vai entrar água aqui dentro, tá? Se ela cair na água, gente, a água até pode entrar até um pouquinho aqui, ó, um centímetro, mais um centímetro, tá? E não vai poder fazer nada mais, porque a água não vai entrar aqui dentro, certo? Não entra água, não entra nada. Se alguém tiver interesse em destruir ela e não quer mais usar ela, então abre ela aqui, destrói, né, com alguma ferramenta, mas ela não vai prestar mais, tá? Então o conselho é, você comprou, você pagou, é sua, pode fazer o que quiser, mas não vai pensar que vai descobrir o que está aqui dentro, o segredo que está aqui dentro, porque você não vai. Você vai ter que ir em muitos laboratórios para descobrir quais materiais estão aqui, como é feita essa combinação e que material são, beleza? O interessante, se você quer uma vareta para localizar objetos, elas são especial. Existem pessoas que usam essas varetas uma só, tá? Uma só. Naquele sistema detector iônico, você pode usar uma só. Se você tem um pouco de radiestesia, uma energia boa, positiva no seu corpo, tá? Você vai detectar os metais negativos, tá? Tipo, ouro, prata e tal, que tem uma, eles tem uma energia negativa. O que está embaixo da terra, a energia dele é negativa. Então, você vai andar e ela vai apontar, direcionar para o lado exato, mesmo usando uma só, certo? Só que, quando ela direcionar, você vai ter que seguir para esse tal lado. Quando ela chegar em cima, ela vai virar para trás. Quando você chegar em cima, tinha passando, ela vai virar, mostrar que passou. Aí, o que você faz? Encurta ela. Deixa curtinha. Deixa curtinha. Como você chegar em cima, scenes assessmentos de KLH realize que elaаст, ela vai virar. Empea, relaxa, Ela vai virar. Aí, deixa... Obrigado.